Tu quer pix, piranha? Representa no boquete Tu quer pix, piranha? Então faz o chupiquete Tu quer pix, piranha? Representa no boquete Tu quer pix, piranha? Então faz o chupiquete Vai, faz o chupiquete, chupiquete, chupiquete Vai, faz o chupiquete, chupiquete, chupiquete Vai, faz o chupiquete, chupiquete, chupiquete Tu quer pix, piranha? Representa no boquete Tu quer pix, piranha? Então faz o chupiquete Tu quer pix, piranha? Representa no boquete Tu quer pix, piranha? Então faz o chupiquete Piquete, vai!